Dona Carla? Onde é que você está com a Dona Carla? Onde é que a Dona Carla está? Onde é que a Dona Carla está? Onde é que a Dona Carla está? Vada, joga-te lá para dentro da água, pela alda. O que é o interior da organização? O que é que é você? O está a ver onde está agora? é que eu mereço um apetite